No consultório médico. Tosser. Eu tosso um pouco. Espirrar. Eu tosso muito. Tosser. Vomitar. Tosser. Tosser. Próxima noite me tosso. Próxima noite me derrubou. Eu vomitei ontem à noite. Estar enjoado. Normalmente fico enjoado depois de comer. Eu ronco muito à noite. Eu tosso muito. Tosser. 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 Vem. Tosser. Eu não tenho movimento intestinal suficiente.